A pancha é, cara! Sabe sempre levar, de vencer e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa, de atacante de raça Forcida que canta e vibra, por nós só viver de inteiro E sabe ser brasileiro, ostentando a sua filha Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeira, 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 Palmeira